Aleluia, Jesus aqui, Senhor. Cumpre em nós o Teu querer nessa manhã. Abrimos o nosso coração para receber da Sua Palavra. Te damos graças pela Sua presença manifesta nesse lugar. E pelo Seu Espírito que se move sobre a Sua Palavra. Trazendo entendimento, esclarecimento, ajustes, iluminação a cada coração, Pai. Oh, obrigado por essa sendo uma manhã de transformação, de edificação, de despertamento para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, pode sentar. Nada? Agora vai. Graça e paz, irmãos. Se ajeitar esse, Tu me fala. Glória a Deus. Você está bem? Amém. Coisa boa estarmos aqui, né? Se você puder vir mais para frente. Nós estamos com a reforma nas salas lá da comunicação. E por isso as imagens das câmeras não estão podendo estar no telão. Mas semana que vem tudo volta ao normal. As salas vão ficar maravilhosas. Então você que está atrás, para você me ver melhor. Até porque eu não sou tão alto assim, né? Se você puder vir para frente, vai te ajudar. A gente ficar mais junto também. Amém? Hoje está tendo uma reunião também na sala do hall, ali, o auditório, com todos os líderes de departamento e os pastores. Por isso que você está sentindo falta deles. Se você pensou que eles estavam em casa assistindo a Copa do Mundo, não é isso não, certo? Está todo mundo lá atrás. Numa reunião. Os líderes de departamento e os pastores. Mas nós estamos aqui. Amém? Você está com expectativas? Podemos começar? Nós temos falado, né? O pessoal já pode colocar a apresentação aí, nas nossas escolas dominicais. Uma série que fala sobre a visão do nosso ministério, a visão dessa igreja. Nós temos como missão aquilo que Deus falou com o pastor Bud, nosso apóstolo, nosso fundador. Quando ele estava lá ainda nos Estados Unidos, né? Vá para o Brasil e leve a minha palavra para libertar o meu povo. Amém, irmãos? É por isso que essa igreja existe. Para levar a palavra de Deus, como Jesus disse, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos estão sendo cada vez mais livres por causa do conhecimento da verdade? Amém? Glória a Deus. A visão dessa igreja é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Ao longo desses 27 anos, essa visão tem sido cumprida e vai continuar sendo. E você faz parte disso. Diga, eu faço parte disso. Aleluia. Para isso, irmãos, nós temos valores. Nós temos que priorizar algumas coisas. Nós temos que ter algumas qualificações, algumas características que vão servir como fundamento, como base, para que possamos cumprir essa missão e cumprir essa visão que Deus nos confiou como igreja. Se você é membro da Igreja Verbo da Vida, isso aí você precisa ter como valor na sua vida. Você precisa priorizar. Nós precisamos viver isso aí. Amém, irmãos? Para que as pessoas também possam identificar isso em nós. Mas é isso que vai proporcionar em nossa vida e como igreja, como corpo, que aquela missão e que aquela visão seja cumprida. Nós temos visto ao longo desses domingos de manhã, no primeiro deles, Clícia Galdar falou sobre alegria e paz. Na semana passada, Tiago falou sobre firmeza doutrinária e edificar pessoas. Hoje, nós vamos falar sobre coração para servir e fervor de espírito. Não tinha dia melhor para a gente falar sobre fervor do que uma manhã friozinha dessa, né? Você fica feliz por isso? Nos domingos seguintes, não o próximo, porque nós vamos ter a EBF, o encerramento da EBF com os pais, os filhos juntos aqui. Mas depois, no mês de julho, vamos ter unidade e amor, excelência e vida abundante e também vida de fé e integridade. Então, nós vamos falar hoje sobre coração para servir e fervor de espírito. Você pode repetir isso comigo? Diga, coração para servir e fervor de espírito. Amém. Abre comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Na Bíblia, revista e atualizada, como está aí no telão, está escrito No zelo não sejais remissos, sede, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos ler novamente. Você pode ler em voz alta. Um, dois, três. Amém. Quero te mostrar mais duas traduções ou versões. Na verdade, uma versão a NVT. Pessoal, pode passar o slide. Diz assim, sirvam ao Senhor com entusiasmo. Na Bíblia, a mensagem, esse versículo foi parafraseado da seguinte forma. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor com uma expectativa alegre. Oh, aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele traz aqui alguns conselhos aos romanos. E um deles é, oh, no zelo, não seja remisso. Seja fervoroso de espírito. E ele diz como? Servindo ao Senhor. Então, servir e fervor andam juntos. Amém, irmãos? Ou se completam. Amém? Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é que Paulo não disse que Deus iria nos tornar fervorosos. Paulo não disse, Deus vai torná-los fervorosos. Ou ore para que Deus lhe torne fervorosos. Paulo disse, sejam fervorosos. Essa responsabilidade não é de Deus. Essa responsabilidade nós não podemos também dar a terceiros. É uma responsabilidade individual de sermos fervorosos. Assim como a responsabilidade de servir. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele disse, olha, não use da liberdade que vocês receberam para dar ocasião à carne. Tornai-vos antes, servos uns dos outros. Não é Deus que vai nos fazer ser fervorosos nem é Deus que vai nos fazer servir ou nos tornar servos. Somos nós quem decidimos nos tornar ou decidimos ser fervorosos e decidimos ser servos. Estou deixando você pensar. Muitas vezes, irmãos, a gente joga para Deus uma responsabilidade que é nossa. Muitas vezes, a gente pode estar orando, Senhor, me enche de fervor, me enche do Teu Espírito. Quando Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 19, ele disse, enchei-vos do Espírito. Não é Deus que vai nos encher, somos nós quem nos enchemos. Amém? Essa é uma responsabilidade nossa. Sermos fervorosos e sermos servos. Servos de quem? Ou servir a quem, irmãos? Servir ao Senhor. Paulo disse, sede fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. E isso faz muita diferença. Porque servo todo mundo é. Mas muitas vezes, a gente está servindo a nós mesmos. Ou a gente está servindo somente a uma pessoa. Mas Paulo, ele diz que o fervor do Espírito depende de uma atitude de servir, não a nós ou aos nossos interesses, não somente a uma pessoa, mas servir ao Senhor. Vai lá para Colossenses, capítulo 3. Aleluia. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Oh, aleluia. O nosso serviço, irmãos, nunca vai poder ser somente direto a Deus. A gente sempre vai estar servindo a alguém. Amém? Auxiliando alguém, ajudando alguém, ou fazendo algo em prol de alguém. Mesmo que esse alguém, até mesmo seja nós. Amém? Mas a nossa consciência, irmãos, tem que ser que além de servir alguém, nós estamos servindo a Deus. Ou o que nós estamos fazendo para alguém, não é somente para aquele alguém. É para o Senhor. Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho ou serviço e do amor que evidenciamos para com o Seu nome. E o Escritório aos Hebreus, ele deixa claro como é que se evidencia, como é que se prova que se ama a Deus. Ele diz, pois servistes e ainda servis aos santos. Quando eu sirvo pessoas, eu provo, eu evidencio o meu amor para com Deus. João, em 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele diz, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não está amando a seu irmão a quem você está vendo? Nós podemos muito bem trocar o verbo amor pelo verbo amar, o verbo amar pelo verbo servir. Como eu posso dizer que sirvo a Deus a quem eu não vejo, se eu não estou servindo os meus irmãos a quem eu estou vendo? o próprio Jesus, lá em Mateus 25, quando ele falava para os judeus sobre um julgamento que eles vão ter, Jesus usava uma parábola de separar as ovelhas dos cabritos, e ele disse assim, honrando alguns servos, bem-aventurados, porque quando eu estive com fome, vocês me deram de comer, quando eu estive com sede, vocês me deram de beber, quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu estive enfermo, vocês me assistenciaram, quando eu estive preso, vocês me visitaram. E essas pessoas, Jesus disse que elas iriam perguntar, ou irão perguntar, quando foi que nós fizemos isso por você, Jesus? E a resposta de Jesus foi, ou será, todas as vezes que vocês fizeram essas coisas, por um dos meus pequeninos, vocês estavam fazendo a mim? Estou deixando você pensar. Servir ao Senhor não significa que você não servirá pessoas, mas significa que você servirá as pessoas com a consciência de que aquilo é para o Senhor. Oh, aleluia! Isso faz toda a diferença, irmãos. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele falou aos Colossenses que nós temos que servir também de todo o coração. E esse servir de todo o coração é o servir com fervor, com intensidade, dando o seu melhor, dando o seu tudo. não somente fazendo, mas querendo fazer. Totalmente envolvido, apaixonado por aquilo que você está fazendo. Entusiasmado, animado, disposto, com uma expectativa alegre. Amém? Isso é servir com fervor, isso é servir de todo o coração. E quando você serve com fervor, você não fica esperando recompensa de homens. Você não fica esperando o reconhecimento de homens. Porque você não está fazendo para eles. Você está fazendo para Deus. Aleluia! Amém! Eu quero te mostrar que o serviço e o fervor eles formam um ciclo que nós podemos chamar de retroalimentar. Quanto mais você serve ao Senhor ou quanto mais você desenvolve o que nós vamos aprender aqui, esse coração para servir, mais fervoroso você fica. E quanto mais fervoroso você fica, mais você vai querer servir. E quanto mais você quer servir, mais fervoroso você fica. E quanto mais fervoroso você fica, mais você quer servir, mais você serve. E quanto mais você serve, mais fervoroso você fica. É por isso que Paulo diz sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Agora existe um outro círculo que é o contrário. Que é quando esse círculo é interrompido. Duas coisas que podem interromper isso aí. Pode avançar. É quando nós temos um coração para ser servido, é o que a gente vai falar agora, ou quando a gente esfria. E quanto mais você tem um coração não voltado para servir ao Senhor, não voltado para fazer para o Senhor, mas fazendo apenas por interesse pessoal, ou fazendo apenas para agradar homens, para ter algo em troca, mais frio você fica. ou quanto mais frio você está, mais você vai ter esse coração de servir somente por obrigação, de servir somente para ter algo em troca, de fazer só por fazer, ou de fazer somente porque foi te mandado fazer, ou fazer de qualquer jeito, ou fazer para ter um reconhecimento por interesses pessoais. E esse círculo também, ele é retroalimentar. É por isso que a gente não pode ter esse coração de querer ser servido. É por isso que a gente não pode ficar frio espiritualmente. Eu gosto do que o pastor João Roberto, nosso pastor, ele fala, existe uma temperatura certa espiritual para a gente estar vivendo. E a gente vai aprender sobre isso nessa manhã. Amém? Vamos lá para Mateus capítulo 20. A mãe de Tiago e João aqui chega para Jesus a partir do verso 20 e ela pede a Jesus aqueles pedidos de mãe. Jesus, meus dois filhos são uma bênção tão grande. Deixa eu te pedir algo. Quando o Senhor estiver no teu reino, faz com que um deles esteja à sua direita e o outro esteja à sua esquerda. Jesus disse, olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus até olhou para eles e disse, vocês não sabem o que estão me pedindo. Será que vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou para beber? Isso me lembra do que aconteceu lá no Getsemane quando Jesus disse, pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E eles até responderam para Jesus não, nós estamos. Jesus disse, olha, mas vocês podem até estar prontos para tamanha renúncia, para tamanha sacrifício, mas o colocar vocês em um lugar não compete a mim, é Deus quem coloca, Deus quem exalta, Deus quem promove. Mas Jesus percebendo que os outros discípulos ouvindo aquilo ficaram chateados. No verso 25, diz que Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Oh, aleluia! e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse, o mundo valoriza uma coisa, no mundo eles querem estar acima dos outros, no mundo o valor deles é ser servido. Jesus disse, entre nós não! Aqui é diferente, aqui o nosso valor tem que ser servir. E esse verbo servir significa abrir mão dos seus interesses, em detrimento dos interesses dos outros. diga, eu preciso abrir mão dos meus interesses, em pró dos interesses dos meus próximos. Aleluia! E aqui Jesus fala sobre esse coração, o que é coração para servir? O que é coração? Não é o órgão do corpo humano, amém irmãos? Que bom ver sangue para o nosso, não, é o nosso espírito, a nossa atitude, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos, o âmago do nosso ser, as nossas reais e íntimas intenções, aquilo que nos motiva. E é sobre esse querer, sobre essa intenção que Jesus fala aqui. Ele diz, olha, quem de vocês está querendo estar acima dos outros? Está errado. Parece até que Jesus está dando uma receita, quem quiser ser o maior, sirva. Não, Jesus está dando um remédio. Você está com esse desejo de estar acima dos outros, tem um remédio para você. Você está doente. tem algo que vai consertar isso. O que? Servir. Aleluia. E ele se usa como exemplo. Muitos hoje dizem que Jesus foi o maior líder que já existiu e essa é uma grande verdade. Mas Jesus só foi o maior líder que já existiu porque Jesus também foi o maior servo que já existiu. Ele disse, tal como o filho do homem, eu gosto porque Jesus aqui não se colocou como filho de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, se eu que assumi a forma humana, que me fiz igual a vocês como seres humanos, se eu posso, você pode. Tal como o filho do homem, que não veio para ser, ou com a intenção, com o coração voltado para ser servido. Não era esse coração que Jesus tinha. O coração que Jesus tinha era um coração para servir. A ponto de dar a sua própria vida. É por isso que lá em Filipenses capítulo 2 verso 5, o apóstolo Paulo nos ensina, tende em voz, o mesmo sentimento, o mesmo coração, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Porque ele era Deus, mas ele não julgou como usurpação, ele não ficou apegado ao que ele tinha, ao que ele era, aos seus próprios interesses, mas ele veio reconhecido, ele humilhou a si mesmo, e um coração para servir é um coração humilde, um coração que renuncia, um coração que não se vê maior do que os outros, e ele humilhou a si mesmo, e assumiu a forma de servo, e é isso que eu e você temos que fazer, ter esse mesmo coração, assumir a forma de servo, nós não podemos querer estar sendo servidos, nossa vontade, a nossa motivação, tem que ser querer servir, não se trata do que os outros podem fazer por nós, mas do que nós podemos fazer pelos outros, como muito bem disse o presidente Kennedy, certa vez lá nos Estados Unidos, não se pergunte o que a sua nação pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua nação, nós não devemos estar nos perguntando o que Deus pode fazer por nós, o que as pessoas podem fazer por nós, o que a nossa igreja pode fazer por nós, não, nosso coração tem que ser o que eu posso fazer para Deus, o que eu posso fazer pelos meus irmãos, o que eu posso fazer pela igreja, o que precisa esme aqui, esse é um coração para servir, esse é um coração que vai gerar fervor, ou que vai te manter em fervor, eu gosto do que D. Alimude falou, o pessoal pode colocar aí o próximo, baseado nesses versos que nós lemos de Jesus, a grandeza de um homem não consiste na quantidade de pessoas que o servem, mas sim na quantidade de pessoas a quem ele serve, ou que são servidas por ele, é isso que te faz grande, é isso que me faz grande, servir pessoas, ajudar pessoas, auxiliar pessoas, amém irmãos? E é isso que vai nos manter fervorosos, é isso que vai nos manter animados, o apóstolo Paulo ele disse em Atos 20 e 25, melhor coisa é dar do que receber, essa deve ser a nossa mentalidade, melhor é fazer pelos outros, o que os outros fazerem por mim, há mais felicidade, como diz uma versão lá, há mais felicidade em dar, do que em receber, eu não sei se você já experimentou isso, quando alguém faz alguma coisa por você, alguém te dar algo, você fica feliz, você fica satisfeito, mas irmãos, quando Deus te usa para ser a resposta para alguém, quando Deus te usa para dar algo que alguém estava precisando, ou para fazer algo que alguém não podia ou não sabia fazer, e você ajuda aquela pessoa, e você vê o sorriso naquela pessoa, e você vê a mudança naquela pessoa, meu irmão, essa é uma alegria muito maior, do que qualquer alegria gerada por algo que alguém faça por você, é por isso que esse coração de servo, ou esse coração para servir, te mantém fervoroso, porque te mantém alegre, te mantém animado, te mantém entusiasmado, intenso, porque você está todo tempo em busca de uma oportunidade, o que eu posso fazer? Você não pode ver alguém derrubar alguma coisa, você vai antes mesmo da pessoa e já pega para ela, coração para servir, você não pode ver uma necessidade que você disse eu posso ajudar, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir, você não pode estar sentado e ver alguém em pé, que você diz não, senta aqui, esse é um coração para servir, você não pode ver alguém com frio, você diz, pega o meu casaco, esse é um coração para servir, é esse coração que nós devemos ter, diga, eu vou chegar lá, o que nos faz chegar lá, fervor, amém, e o que é esse fervor, é uma motivação interna, em Deus, esse desejo de fazer para Deus, Deus, fervor transforma o nosso serviço em adoração, você pode servir sem fervor, mas aquilo é apenas um serviço, mas quando você serve com esse fervor, com essa motivação, estou fazendo para Deus, aquele serviço deixa de ser apenas um serviço, e passa a ser uma adoração, ele é recebido por Deus como um sacrifício, aroma suave, oh aleluia, eu não sei você meu irmão, eu fico empolgado com isso, Jesus fala exatamente sobre esse coração errado, esse coração de ser servido, esse coração frio, lá em Mateus capítulo 6, ele diz, olha, evite de servir, evite de fazer as coisas com o fim somente de ser visto pelos homens, ou de ter uma recompensa dos homens, ou uma recompensa natural, porque se você faz somente para ser visto, ou se você faz somente para ter uma recompensa, um salário natural, um elogio de homens, você já tem o que você precisa, ou o que você quer, mas se você faz com o coração voltado para Deus, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém fique sabendo, mesmo que ninguém te diga muito bem, bom demais, obrigado, o teu pai, que vem secreto, ele te recompensará, porque Deus não vê a nossa aparência, Deus não vê o nosso ato de serviço em si, para Deus muito mais do que aquilo que nós fazemos, o que vale é o como nós fazemos, com que atitude nós estamos fazendo, com que intenção nós estamos fazendo, em segunda crônicas 25 1 e 2 fala do rei Amazias e diz que o rei Amazias ele até fez o que era reto perante o Senhor mas ele não fez com o versículo 2 segunda crônicas 25 2 isso fez ele o que era reto perante o Senhor não porém com inteireza de coração ele fez o certo mas da forma errada fez somente para ter uma glória para si ou para ser reconhecido como um bom rei ou para ter sucesso no seu reinado ele não estava fazendo para o Senhor ele estava fazendo para ele ele não fez com o coração inteiro íntegro ele fez com uma intenção errada e ele não teve um bom futuro mas quando a gente faz o certo da maneira certa qual a maneira certa pastor fervor esse coração eu quero agradar a Deus eu quero adorar a Deus a gente vai ter um bom futuro Jesus fala sobre isso a carta para a igreja em Éfeso lá em Apocalipse capítulo 2 ele até elogia aquela igreja mas ele diz olha eu tenho contra vós que vocês abandonaram o primeiro amor vocês continuam fazendo mas vocês não estão mais fazendo com aquela animação com aquela motivação aquela paixão aquele todo coração como vocês faziam antes ele diz volte às práticas das primeiras obras porque quando você é fervoroso irmãos quando nós somos fervorosos não importa muito o que é que a gente vai fazer não importa muito quantas pessoas vão ver a gente fazendo quando a gente é fervoroso o que importa é fazer a gente só quer uma oportunidade pode parecer algo pequeno mas a gente faz porque a gente ama a Deus porque a gente tem gratidão a Deus porque a gente só quer agradar a Deus isso é fervor infelizmente muitas pessoas confundem fervor com por exemplo as manifestações dos dons do Espírito eu quero te dizer que são duas coisas diferentes uma pessoa não é fervorosa porque ela opera nos dons porque ela ora em línguas interpreta porque ela profetiza porque ela corre porque ela dança porque ela chora não essas coisas podem ser uma consequência do fervor mas também podem não ser lá em Atos capítulo 18 a gente vê algo falado sobre um homem chamado Apolo diz que Apolo ele era poderoso nas escrituras mas ele era também um homem fervoroso só que Apolo só conhecia o batismo de João Apolo ainda não era batizado no Espírito Santo Apolo não era um homem que conhecia os dons ou as manifestações do Espírito Santo mas Apolo era fervoroso por quê? porque Apolo era motivado Apolo era animado Apolo era apaixonado por Deus ele fazia com intensidade aquilo que ele fazia embora fosse só uma parte agora quando você é animado quando você é motivado para agradar a Deus quando você busca o Senhor você se enche do Espírito com certeza você também vai experimentar dos dons do Espírito do mover do Espírito na tua vida Deus vai te usar para alcançar outros amém aleluia mas vem de dentro não de fora fervor vem de dentro é por isso que a expressão é fervoroso de Espírito ou no Espírito vem de dentro para fora não são as coisas que te motivam não é o ambiente que te motiva não são tuas emoções que te motivam vem de dentro amém Eliseu ele era alguém fervoroso alguém que fazia o melhor e quando Elias passa por ele joga o manto sobre ele o chamando para ser o seu seguidor Eliseu não fez de todo jeito ele não disse ah beleza vou deixar tudo e vou te seguir ele disse calma eu tenho que terminar o que eu estou fazendo eu tenho que continuar fazendo bem feito isso aqui eu sei o que você já fez comigo mas deixa eu terminar alguém excelente alguém que gostava do que fazia quando ele terminou ele transmitiu aquela mesma intensidade que ele tinha lá sem ninguém ver para servir Elias amém irmãos e serviu com esse fervor com essa intensidade algumas vezes Elias disse tá bom Eliseu dá um descanso ele disse não tô aqui pra te servir vou com você pra onde você for fervoroso e é por isso que ele teve unção dobrada agora eu te pergunto por que Geazi não teve a unção dobrada de Eliseu o que seria a unção quadruplicada de Elias olha que poder mas por que Geazi não herdou isso ou não quis isso ou não recebeu isso porque Geazi começou a servir Eliseu por interesse ele ficava desmotivado às vezes isso é muito bem resumido quando Naamã foi curado e ele quis dar presentes a Eliseu Eliseu disse não não precisa e Geazi vai por trás escondido diz ah meu profeta mudou de ideia ele quer mas na verdade Geazi queria pra ele ser vindo pra ter algo em troca isso não é fervor isso não é coração que nós devemos ter e o que o que é que vai gerar esse fervor o que é que vai gerar essa motivação a comunhão com Deus porque Deus ele é fervoroso Deus ele está sempre animado Deus ele está sempre motivado Jesus foi a expressão exata de Deus aqui na terra irmãos e com 12 anos Jesus já era fervoroso seus pais o esqueceram lá na sinagoga três dias de viagem e de volta quando voltaram Jesus estava lá ainda Maria disse Jesus como é que você faz isso conosco e ele falou vocês não entendiam não entendem que me compete cuidar dos negócios do meu pai que coração irmão eu não estou aqui pra cuidar dos meus negócios eu estou aqui pra cuidar dos negócios de Deus eu estou aqui nessa terra pra servir ao Senhor eu trabalho pra me manter mas não é só pra me manter é pra que me mantendo nesse mundo eu possa servir ao Senhor eu possa fazer algo com o que Deus me deu de dom de talento eu posso ajudar pessoas amém queridos porque se ferve o leite ou porque se indica ferver o leite direto da quando ele é direto da vaca porque o fervor elimina micróbios e bactérias que não são vistas a olho nu você olha e parece que está perfeito o leite mas ali pode ter algumas coisas que não vão te fazer bem quando você ferve essas coisas são eliminadas as vezes irmãos no nosso serviço aparentemente pode estar tudo normal rapaz olha que homem de Deus que mulher de Deus mas as vezes existem algumas intençõezinhas algumas motivaçõezinhas que não são vistas a olho nu porque como já disseram muitas vezes as aparências enganam mas quando a gente ferve essas intenções erradas essas motivações erradas de ser servido elas são eliminadas eu quero te mostrar uma imagem se você mora num prédio ou se você já foi visitar alguém você já se deparou com ela essa mesmo do elevador geralmente tem esses dois elevadores um social e um de serviço eu vi um amigo meu Davi certa vez me mostrou sobre isso me marcou muito qual nós estamos usando para subir para chegar onde nós queremos será que estamos usando o social de fazer para ser visto para socialmente ter uma boa reputação para as pessoas falarem bem da gente para ter um status Jesus nos ensinou que o nosso elevador espiritual tem que ser outro tem que ser o de serviço ele vai nos levar onde nós queremos onde nós fomos chamados para ir olha para quem está do seu lado pega o de serviço ele pode o de serviço pode muitas vezes não está tão agradável assim o de serviço muitas vezes vai te fazer estar com pessoas talvez você nem queria estar o de serviço ele para nos bastidores ele não sai no hall para todo mundo ver como social o de serviço vai por trás ele nem é visto ninguém nem te vê saindo mas vale a pena porque o teu pai que te vê em secreto ele te recompensará em João capítulo 2 Jesus o seu primeiro milagre numa festa de casamento acabou o vinho Maria vai lá Jesus vai chegou a tua hora chama os serventes façam tudo o que ele vos disser Jesus olha para aqueles servos e diz olha pega aquelas talhas e encham de água talvez na cabeça daqueles homens Jesus iria lançar uma nova receita de vinho ali colocaram a água e as uvas vão chegar né mas Jesus disse ok pode levar aqueles homens levaram colocaram lá talvez saíram de fininho para não passar vergonha quando o mestre sala bebe ele diz manda chamar o noivo eu acho que aqueles homens começaram a se tremer e disser pronto a casa caiu chamou o noivo a gente vai ser demitido quando o noivo chega o mestre sala diz olha todo mundo serve primeiro o melhor vinho você deixou ele para o final eu acho que aqueles homens ouviram vinho vinho na minha talha tinha água o outro disse não eu também era água mas ele falou vinho e eu gosto do que Lucas ou João escreve lá que não sabendo o mestre sala como porque somente quem sabia eram os servos todo mundo que estava naquele casamento irmãos nem ficou sabendo ou se ficou sabendo foi depois que teve um milagre para quem estava ali na festa no social a notícia foi chegou um melhor vinho o noivo deixou o melhor vinho para o final ninguém nem sabia que tinha tido milagre mas quem serviu quem estava nos bastidores foi quem viu que teve um milagre ali você cresce muito mais você tem experiências com Deus no serviço que você não vai ter no social porque é no serviço que você desfruta da graça abre comigo lá em 1 Pedro capítulo 4 eu estou começando a encerrar aleluia aleluia 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 diz assim servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus se alguém serve faça-o na força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém oh aleluia quando você serve com essa força perdão essa força que Deus te supre com a graça de Deus e a graça de Deus vem não para um coração soberbo mas a graça de Deus vem para um coração humilde que depende de Deus quando você serve com esse fervor irmãos esse fervor vem como eu já falei por estar em comunhão com Deus por estar adorando a Deus por estar se enchendo do Espírito por estar grato a Deus esse fervor vem pela palavra de Deus como aqueles discípulos no caminho de Maús disseram não nos ardia o coração as suas palavras quando você se enche da palavra você também se enche de fervor porque a palavra vai como um fogo eliminando as impurezas do teu coração eliminando as intenções erradas as atitudes erradas as práticas erradas e essa é a força que Deus supre lá em Neemias capítulo 4 diz que o povo tinha ânimo para trabalhar construindo aquele muro eles estavam entusiasmados diz que quando no capítulo 8 quando Neemias Esdras lá leu o livro da lei diz que eles ficaram animados motivados Neemias disse olha a alegria do Senhor é a nossa força esse fervor esse bom ânimo é o que vai te manter animado irmãos para servir independente de qualquer coisa para fazer o teu melhor com aquilo que você tem nas mãos para dar aquilo que você tem para fazer aquilo que você pode ah mas são só cinco pães e dois peixinhos irmão é suficiente oh aleluia faz o que está na tua mão para fazer mas faz com esse fervor porque é o fervor que transforma um serviço natural em um serviço sobrenatural porque você serve inspirado por Deus segundo a força que Ele te dá e é isso que vai te fazer não se cansar vai lá para Gálatas capítulo 6 se o teu serviço tem te cansado é porque o teu serviço não tem sido com fervor é porque você não está com o coração certo alguma coisa está errada alguma intenção está errada alguma motivação está errada alguma atitude está errada volta ao primeiro amor volta àquela paixão inicial você não esperava ter nada em troca você fazia o melhor com o que tinha oh aleluia não eram as condições não era nada que te motivava que te motivava era esse amor essa gratidão a Deus por tão grande salvação que você tinha recebido volta ao primeiro amor não tinha tempo ruim irmãos para servir não tinha desculpa de estou sem tempo estou cansado não durante a semana só no domingo volta ao primeiro amor Deus está falando aleluia Galatas capítulo 6 verso 7 verso 7 diz não vos enganeis de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear isso também se fará porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos por isso enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé é possível você estar servindo semeando na carne com intenções carnais e isso vai te deixar cansado mas quando você serve no Espírito fervoroso fazendo para Deus você não vai se cansar de fazer porque vai ter sempre o combustível lá vai ter sempre a força a graça e como Deus disse a Paulo ei a minha graça te basta quando tem graça não tem desânimo quando tem graça não tem cansaço mas para isso você precisa abrir mão do seu próprio interesse como Jesus não seja feita a minha vontade mas a sua quando você é fervoroso você não só faz o que gosta você não só faz na hora que quer você não só faz quando quer fazer quando o seu corpo quer fazer não você não é movido por essas coisas você é movido pelo Espírito você é movido de dentro para fora e o melhor é o final do verso 9 a seu tempo você vai ter uma colheita porque Deus não é injusto porque Deus é galardoador daqueles que o buscam porque o Deus que te vê em secreto ele te recompensa aleluia salmos 34 você está aprendendo alguma coisa nessa manhã perdão salmos 37 4 salmos 37 4 diz agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará agrada-te do Senhor deleita-te no Senhor tenha prazer no Senhor isso é fervor irmãos o teu prazer não está nas coisas o teu prazer não está no que você faz o teu prazer não está no que você vai ter em troca o teu prazer está no Senhor você tem prazer no Senhor você se agrada no Senhor você faz para o Senhor o que te motiva é o Senhor e por isso ele vai realizar os desejos do teu coração Deus Deus não vai realizar venham realizar oh aleluia que Deus maravilhoso para encerrar vamos ler 1 Coríntios 15 depois eu vou te mostrar um vídeo mas abre lá em 1 Coríntios 15 nesse capítulo Paulo está defendendo a ressurreição pode passar o slide aí para esse versículo 1 Coríntios 15 Paulo está defendendo a ressurreição e mostrando que nós vamos assim como Cristo ressuscitou nós vamos ressuscitar vamos ter uma eternidade vamos ter um corpo glorificado e para encerrar ele diz por isso irmãos sede firmes inabaláveis no verso 58 e sempre abundantes na obra no serviço do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho o vosso serviço não é em vão em outras palavras ele diz sede fervoroso continue fervoroso porque é o fervor que vai te manter firme diante de qualquer adversidade é o fervor que vai te manter firme quando tua carne não quiser ir quando teu corpo quiser ficar na cama é o fervor que vai te manter firme quando as situações naturais se deixarem desanimados é o fervor que vai te manter firme quando alguém for injusto com você ou quando as condições não forem as melhores condições é o fervor que vai te manter firme inabalável é o fervor que vai te fazer ser sempre abundante fazer mais do que te foi pedido não fazer somente porque alguém está vendo mas fazer porque Deus está vendo é o fervor que vai te fazer dar o teu melhor sempre é o fervor que vai te fazer chegar mais cedo sair mais tarde renunciar coisas sacrificar alguns momentos de diversão é o fervor que vai fazer isso mas saiba de uma coisa não é em vão não é em vão tem recompensa vai ter experiências irmãos que você não teria vai ter galardões que você não teria vale a pena quero ler algumas outras versões a Bíblia é NVT passa aí o slide por favor diz sejam fortes e firmes trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil na Bíblia há mensagem permaneçam firmes nada de desânimo dediquem-se ao trabalho do Senhor pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo nós não podemos ser como Marta servindo servindo mas desprezando a boa parte deixa eu te dizer algo meu irmão talvez você já tenha ouvido um jargão mas eu quero te lembrar isso não somente trabalhe para Deus trabalhe com Deus o que adianta fazer é fazer e ficar ansioso ficar estressado porque está fazendo sem a graça de Deus está fazendo com a motivação errada e ainda fica julgando outros só eu faço essa aí não faz nada Marta Marta não é essa a forma certa de servir vamos estar lá em Isaías 55 ei servir ao Senhor com alegria Davi falou isso também servir ao Senhor com alegria com fervor com ânimo e para isso você precisa da boa parte oh aleluia você está aqui meu irmão quando você e eu desenvolvermos ainda mais esse coração para servir esse fervor nós seremos como os valentes e Davi nós não vamos precisar estar sendo movido a ordens a gente vai aproveitar as oportunidades Davi ele apenas suspirou dizendo como eu queria beber água daquela fonte lá aqueles homens ouviram aquele sussurro aquele pensamento alto de Davi Davi não pediu para eles mas eles voluntariamente pela gratidão que eles tinham para com Davi eles foram lá atravessaram o acampamento inimigo correram risco de vida pegaram aquela água e trouxeram para Davi e quando eles trazem daquela água para Davi eita aí a água que você desejava diz que Davi olhou ficou tão maravilhado irmãos que ele derramou aquela água como uma oferta ao Senhor talvez naturalmente falando você pense rapaz tanto sacrifício para eles trazerem aquela água e Davi vai e derrama mas aquele derramar significa que Davi estava dando aquilo para Deus em outras palavras Davi estava dizendo olha eu não sou digno disso esse serviço de vocês não foi para mim vocês não fizeram isso para mim isso aqui que vocês fizeram é para Deus é para Ele é uma adoração a Ele por causa dessa intensidade um desejo foi suficiente para eles atravessarem trazerem aquela água vale a pena servir irmãos vale a pena servir com essa intensidade vale a pena glorificar a Deus com o nosso serviço não trazendo glória para nós mas trazendo glória para Ele mesmo que ninguém esteja vendo você faz o seu melhor que falar de Sadraque Mesaque e Abide Negro o rei disse se vocês continuarem servindo a Deus adorando a Deus não se curvarem vocês vão para a fornalha é a resposta deles lá em Daniel capítulo 3 verso 17 e 18 foi rei se o nosso Deus nos livrar ou não isso é fevoi irmãos eu tendo algo em troca ou não eu não estou fazendo para ter algo em troca no coração certo nosso Deus nos livrando ou não nós não vamos nos curvar nós vamos continuar adorando só a Ele sabe irmãos eles foram para aquela fornalha mas eles estavam mais fervorosos do que a fornalha é por isso que o quarto homem estava lá eu tenho certeza que se você saiu de casa ontem você voltou com cheiro de fumaça tantos fogueiros mas diz que esses homens saíram de dentro do fogo sem cheiro de fumaça alguma porque quando você está servindo ao Senhor irmãos Deus vai te dar livramentos Deus vai te dar recompensas e aqueles homens foram promovidos porque quando você é fiel no pouco Deus te confia muito eu quero encerrar te mostrando esse vídeo fala exatamente sobre alguns valores o valor de você servir dando o seu melhor naquilo que você faz com intensidade com fervor pode soltar limpo até a próxima Vamos lá. A cultura do trabalho se valora e se reconhece. Nós temos esse fervor. Não importa o que a gente faça, a gente não vai fazer de todo jeito. A gente não vai fazer só porque vamos ter algo em troca. A gente faz nos detalhes, a gente faz o nosso melhor, a gente faz com um sorriso no rosto. Mas a recompensa chega. Você pode ficar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos, fizesse a sua própria oração ao Senhor, baseado em tudo que você ouviu nessa manhã. Quero te servir, Senhor. Com intensidade, com fervor. Quero assumir essa forma de servo. Quero dar o meu melhor naquilo que o Senhor tem me confiado. eu quero te incentivar, irmão, a se envolver em algum departamento dessa igreja. Você precisa servir. Você tem dons, talentos, que Deus te confiou. Tem tantas pessoas precisando disso. eu quero te incentivar a fazer o bem para as pessoas, a ajudar os necessitados. que você possa ser a mão de Deus para alguém. O socorro de Deus para alguém. Ajusta o teu coração nessa manhã. deixa o fervor eliminar esse egoísmo que muitas vezes quer nos dominar. De buscar somente os nossos próprios interesses. de fazer somente aquilo que está na nossa zona de conforto. Tem pessoas aqui que Deus está querendo tirar nessa manhã da zona de conforto. Não resiste mais àquela direção que Deus tem te dado. Você envolve nisso, faz nisso, busca isso, contribui com isso. se envolve naquilo. Não resiste mais, meu irmão. Se entrega. Porque tem tantas coisas que Deus quer fazer na tua vida. Tantas portas que Deus quer abrir para você. Mas você só precisa fazer aquilo que Ele está te guiando a fazer hoje. E o mais, Ele fará. Vamos buscar. Se entrega, se consagra ao Senhor. Queremos ter esse coração para servir. Queremos ser fervorosos de Espírito. a tua palavra. A tua palavra esconde A tua palavra esconde guardada no meu coração guardada no meu coração Minhas vestes do sangue laguei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dois talentos vão pra te servir Meus dois preciosos santos Não vejo a razão da minha vida sem tu Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como como esse amor Quem tua obra em mim vou levar Até te amar eu posso ver Tua glória em meu rosto brilhar Meus dois talentos vão pra te servir Meus dois preciosos santos Não vejo a razão da minha vida sem tu Tu és meu Senhor e meu Deus Aqui como um fogo em mim Não vejo a razão da minha vida Lirá E até que o mundo Possa Tua glória em meu rosto brilhar Tua glória em meu rosto brilhar Trabalhar para o Senhor Trabalhar com o Senhor Nossos dons e talentos são teus Nossa vida, nosso tempo Nossos recursos Nos guia Espírito Não queremos fazer a nossa própria vontade Não queremos viver pra nós mesmos Não temos a nossa vida como preciosa Pai Queremos servir ao Senhor Eu te dou graças, Pai Por esse coração de servo Sendo cada vez mais intenso nos meus irmãos Essa atitude, esse desejo de ajudar De servir, de contribuir De se doar em prol de outros Em prol da tua obra Nas pequenas e nas grandes coisas Eles se mantendo animados, fervorosos Desfrutando da tua graça Da tua alegria Dos teus livramentos É obrigado, Pai Por recompensas chegando Colheitas chegando Os desejos do coração de Deus Sendo realizados Em nome de Jesus